Abre a sua Bíblia em 1º Reis, no capítulo 17, no versículo 8, abre aí por favor. Quando Elias, ele visita uma viúva, Deus me deu uma direção muito grande sobre isso. E se você pegar o Espírito, você vai ser muito abençoado. Amém? Então veio, então lhe veio, a palavra do Senhor dizendo. Quem estava falando aí? Deus, o Senhor. Ele estava falando com quem? Com Elias. Dispõe-te, presta atenção, e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te deu o quê? Comida. Presta atenção. Quem era Sarepta? Sarepta era uma cidade, um lugar, presta atenção, por favor. Sarepta era uma cidade, um lugar, onde as pessoas estavam morrendo, não tinha trabalho, não tinha prosperidade, não tinha recurso. Sarepta era um lugar que, quem fosse para ali, sabia que a cidade não tinha nada a oferecer. Sarepta não tinha desenvolvimento, não tinha desenvolvimento, as pessoas que estavam ali, estavam vivendo na miséria. E Deus mandou exatamente o profeta para um lugar que ninguém desejava ir, que era Sarepta. E ele falou, vai para esse lugar, para Sarepta, demora-te ali, quer dizer, não tenha pressa para sair. Porque eu preparei uma mulher viúva, que ela te dê comida. Então, ele se levantou, presta atenção, e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Você sabe que, naquela época, não é como hoje. Hoje tem aposentadoria. Antigamente, quem sustentava a casa era o homem. Naquela época, a mulher não trabalhava. Não é como hoje. Então, uma viúva, ela não tinha sustento. Uma viúva, uma mulher viúva, ela não tinha quem a sustentasse. Quem sustentava antigamente a mulher era o marido, era o homem. Então, Deus mandou o profeta exatamente para uma pessoa que não tinha recurso nenhum. Uma pessoa que, humanamente falando, não tinha nenhuma condição. E quando ele chegou à porta de Sarepta, essa mulher estava pegando ali as lenhas. E ele virou para ela e disse, Olha, me dá água para beber. Água era escassez, não tinha água. As poucas águas que o povo tinha, que conseguia, era muito difícil. Era muito difícil ter água. E ele foi exatamente e pediu para ela um pouco de água. Vai entendendo. Indo ela a buscar-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Traze também um bocado de pão na tua mão. A comida era mais difícil. Na verdade, presta atenção para você entender. Ele não pediu para ela o que estava sobrando. Na verdade, aquela comida era todo o sustento que aquela mulher tinha. Todo o sustento. Ela não tinha ninguém para lhe dar comida. Ninguém. Ela não tinha onde recorrer. porque as pessoas estavam vivendo na mesma condição do que ela. É como hoje. Hoje, o nosso país vive, o mundo vive hoje uma situação semelhante. Não que falte a água para você comer. não que falte o alimento para você comer. Isso a quem falte. Mas hoje você olha, há muitas pessoas que estão vivendo a mesma situação. Há muitas pessoas que estão endividadas. Há muitas pessoas que estão desempregadas. Há muitos empresários que estão falindo. Há muitos que estão trabalhando e não são remunerados de acordo com o que trabalha. Trabalha-se muito e ganha-se pouco. Então, se você for olhar hoje, há muitos que estão vivendo a mesma situação. Se alguém vai pedir algo para alguém, aquele alguém diz, olha, fulano, eu estou na mesma situação que você. Ela não tinha onde recorrer. Ela não tinha onde buscar. Porque todos ali ou estavam igual a ela ou estavam pior do que ela. Agora ele diz, vai entendendo. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. e como e e vês aqui apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim continua lá e para meu filho comeloemos e morreremos. ali ali ela expôs a condição dela. Agora, olha o que diz aí. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste. Presta atenção, por favor. não temas, vai e faze o que disseste. O que acontece muitas das vezes? Infelizmente, nem todas as pessoas têm feito o que falam. tem muitas pessoas que dizem, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas na hora de fazer, acabam sendo tomadas por um medo, se sentem inseguras e elas deixam de fazer aquilo que estão falando. Ora, o que que isso mostra? Se a pessoa não tem coragem de fazer para Deus aquilo que fala, como que ela vai ter coragem de fazer para si aquilo que ela está dizendo. Tem muitas pessoas que se elas fizessem metade do que elas falam, a vida delas já estariam muito melhor do que hoje. Se realmente elas tivessem atitude naquilo que elas falam, você pode estar certo que muitas coisas em sua vida já tinham mudado, mas infelizmente elas até falam, mas na hora de fazer não fazem. Por isso que ele disse se não temas faz o que disseste você não pode ter medo você não pode ser uma pessoa insegura você não pode ser uma pessoa de dois pensamentos você não pode ser uma pessoa dividida eu já vi muitas pessoas falaram poxa se eu tivesse feito o que eu falei não é assim mas por que que não deu certo por que que não fechou aquele contrato por que que aquela porta não se abriu porque não fez o que falou uma das condições para que possamos alcançar é exatamente fazermos aquilo que estamos falando se você não executa o que você fala se você não realiza não não coloque em prática aquilo que você está falando então você não vai ver o resultado que você está esperando ele falou faze o que disseste poxa amanhã 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 eu vou acordar cedo e vou fazer isso poxa eu vou fazer aquilo poxa Deus me deu uma ideia agora eu vou fazer mas na hora de praticar na hora de externar na hora de colocar para fora aquilo que está falando é onde muitos acabam temendo aí entra aquele pensamento você vai perder dinheiro aí entra aquele pensamento você já não tem muito você tem pouco você vai fazer isso você nem sabe se vai dar certo aí é onde começam aqueles pensamentos e é esses pensamentos que vai neutralizar suas atitudes é esses pensamentos que vai fazer a pessoa deixar de tomar atitude então eu não posso me vencer pelos pensamentos porque o que que limita a vida de um homem são os pensamentos que ele tem a bíblia diz estáis limitados pelos próprios afetos os próprios pensamentos tem pessoas que se limitam por aquilo que pensam por isso que a bíblia fala que Deus é infinitamente maior do que aquilo que pensamos e do que aquilo que falamos você tem que entender que quem limita a sua vida não é os problemas quem limita a sua vida não são as coisas desse mundo não não é o diabo que limita a vida de uma pessoa não quem limita a vida de uma pessoa é os seus próprios pensamentos é a própria pessoa que se limita então a pessoa olha pra mim a pessoa vai ser o que ela pensa se você pensa pequeno você vai ser pequeno se você é uma pessoa que pensa grande você vai ser grande você é do tamanho do teu pensamento se os seus pensamentos é de fracasso você vai fracassar se os seus pensamentos é de um vencedor então você vai vencer você é fruto dos seus pensamentos os seus pensamentos pensamentos é o resultado da sua vida os resultados da sua vida são seus pensamentos se você se limita a ter apenas uma loja você vai viver a vida inteira com uma loja se os seus pensamentos é expandir amanhã você vai ter 10 20 30 50 lojas se o seu pensamento é para ter um carro você vai viver a vida inteira com carro se o seu pensamento é ter mais de um carro você vai escolher um dia carro para vir na igreja se o seu pensamento é ter uma casa você vai viver a vida inteira dentro daquela casa se o seu pensamento é ter várias casas você vai ter a sua casa e ainda vai ter outras que vão gerar renda para você os seus pensamentos é o que vai definir o resultado da sua vida então o profeta falou para aquela mulher não temas faz como disseste agora você entende o porque você não pode viver do pensamento de ninguém agora você entende porque você não pode andar na mente de ninguém você tem que ser uma pessoa definida naquilo que pensa os grandes heróis os grandes homens que fizeram a diferença nesse mundo foram pessoas que pensavam além daqueles que pensavam na normalidade existe o pensamento do homem natural e existe o pensamento do homem sobrenatural existe o pensamento daqueles que aceitam a vida que tem e existe o pensamento daqueles que querem fazer a diferença na sua vida para muitas pessoas uma casa um carro um trabalho não precisa de mais nada eles vivem a vida inteira em cima disso mas tem aqueles que querem mais tem aqueles que não que sabem que podem alcançar muito mais tem aqueles que sabem que podem desfrutar de algo a mais tem aqueles que sabem que podem viver numa qualidade de vida maior mas para isso você não pode ter medo de fazer o que você pensa você não pode ter medo você não pode temer você não pode se limitar você tem que fazer executar agir externar materializar aquilo que você tem falado não pode ficar apenas na sua boca você tem que dar vida aquilo que você tem falado se você tem falado que você vai ser grande então você tem que materializar para que você seja grande se você tem falado que vai ser um empresário de sucesso então você tem que materializar isso para que amanhã você seja um empresário de sucesso então ele falou para aquela mulher não temas faz o que disseste em outras palavras não olha para sua para sua condição porque se ela olhasse para condição ela não iria o que fazer se ela olhasse para condição dela se ela olhasse para onde ela estava vivendo se ela olhasse para a vida das pessoas ela não faria porque ali não tratava-se de algo normal ali tratava-se da vida dela sobrevivência sobrevivência não era algo simples não era algo de vida ou morte ela não podia olhar para condição significa que você não pode olhar você não pode olhar para o momento que está vivendo o país você não tem que olhar para o jornal está falando você não tem que olhar para o noticiário você não tem que olhar para o que as pessoas falam não você tem que fazer aquilo que você está falando você tem que fazer aquilo que você está falando e ele falou não temas faz o que disseste mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora depois farás para ti mesma e para o teu filho sabe o que significa que quando a pessoa está disposta a fazer para Deus quando a pessoa está disposta a agir diante do que Deus fala uma vez ela agindo para Deus depois o que ela fizer para ela vai dar certo o que ela fizer para ela vai dar certo se você tiver disposição se você tiver disposição para fazer para Deus depois o que você fizer vai dar certo não foi isso que ele disse faz primeiro para mim Deus estava dizendo faz primeiro para mim e depois farás para ti mesma e para o teu filho porque assim diz o Senhor o Deus de Israel não faltará trabalho para você não faltará dinheiro para você não faltará casa para você morar não faltará escola para o teu filho não faltará vestimenta para você é isso que ele está dizendo não vai faltar contrato para você fechar não vai faltar venda para você fazer é isso que ele está dizendo não faltará não faltará olha olha para você ver como é grande olha a decisão que essa mulher tinha que tomar comer e beber o pouco da água e morrer ou abrir mão daquele pouco da água aquele pouco de comida para depois ela tem abundância olha para você ver e ela preferiu ela escolheu fazer para quem para Deus sabe o que significa isso é quando você abre mão dos recursos desse mundo e você se apoia somente nos recursos da fé quando você sai da lógica do mundo e você entra no sobrenatural de Deus é isso é isso é quando você deixa de confiar na força do seu braço e você passa a confiar na força da fé que está na tua vida é isso tem pessoas que está acabando a água dela tem pessoas que a comida dela está acabando não é água aqui não da torneira não não é comida que você compra no mercado não está acabando os recursos dela a força dela então ele falou faze primeiro para mim e depois fará para ti mesmo e para o teu filho porque assim diz o senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o senhor fizer chover sobre a terra e o que que ela fez ela virou as costas e foi embora triste ela ficou decepcionada não foi o que que ela fez foi ela e fez segundo a palavra de Elias assim comeram ele ela e sua casa por muitos dias da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou segundo a palavra do senhor por intermédio de Elias então olha pra mim o que que eu quero que você entenda quem sabe hoje você está vivendo dentro de uma sarepta a sua empresa se tornou uma sarepta a sua conta bancária hoje é uma sarepta quem sabe hoje você está vivendo dentro de uma sarepta que a sua água está acabando e a sua farinha está acabando o pouco que você tem no banco está indo embora quem sabe hoje você está vivendo assim o teu salário hoje é uma sarepta você ganha em 30 dias você trabalha 30 por 1 o que você ganha em 30 você perde em 1 hoje você está vivendo uma sarepta seu carro já está em busca e apreensão você já não tem condição de fazer o documento do carro o nome está no SPC está no Serasa seu cheque está voltando sua conta está bloqueada hoje você está dentro de uma sarepta o IPTU da sua casa está atrasado quem sabe hoje você está dentro de uma sarepta o que você vendia em um dia hoje você não vende em um mês o contrato que você fechava semanalmente hoje você não fecha nem no semestre a sarepta seu carro está se deteriorando e você não consegue nem arrumar o carro os móveis da casa estão se acabando e você não consegue imobiliar sua casa comprar um móvel novo você está vivendo numa sarepta depende só podia mudar o nome em vez de colocar a viúva colocaria o André a Ruth a Sueli a Marlene a Jussara o André o Felipe o Manuel o Rodrigo o Marcelo o Luiz quem sabe é só mudar o nome por quê porque quem sabe hoje você tem vivido dentro de uma sarepta a sua empresa está se tornando uma sarepta a sua loja está vivendo uma sarepta mas Deus visitou exatamente aquele que estava dentro de uma sarepta e lá na sarepta aonde ninguém acreditava aonde ninguém imaginava sobrevivência lá naquela sarepta Deus visitou aquela mulher e mudou a história dela Deus pode visitar você dentro dessa sarepta e mudar a história da tua vida é só você crer é só você crer o Brasil hoje é uma sarepta o Brasil hoje é uma sarepta é isso que eu quero que você entenda você pode falar bispo eu estou dentro de uma sarepta hoje eu estou endividado eu estou desempregado eu estou devendo estou complicado não tenho dinheiro não tenho dinheiro para isso não tenho dinheiro para aquilo não tenho dinheiro para nada o que eu ganho mal está dando para viver às vezes você recebe e você não sabe o que paga é a velha história do cobertor ou você cobre os pés ou você cobre a cabeça é porque não consegue cobrir o corpo todo o cobertor é pequeno quando você recebe o dinheiro você não sabe o que paga porque se você pagar o A você não consegue pagar o B você vive dentro de uma sarepta mas aonde Deus visitou aquela mulher lá na sarepta sabe o que significa isso que mesmo dentro de uma sarepta Deus pode visitar você e assim como ele honrou aquela mulher ele pode honrar você mas aquela mulher ela teve que fazer aquilo que ela estava falando se você fizer o que você tem falado você pode estar certo que Deus vai prosperar você quem está entendendo você pode estar certo hoje quem olha para você pode não dar nada mas amanhã quem olhar para você vai ver a grandeza de Deus amanhã vai ver hoje o seu carro pode estar aos pedaços mas amanhã você vai estar no carro do ano que você vai poder escolher hoje você pode estar sentando num sofá furado mas amanhã você vai sentar no melhor sofá que tem é hoje você pode estar dormindo numa cama que quando você acorda você vê a marca do extrato nas costas amanhã você vai dormir na melhor cama que tem hoje você pode estar trabalhando 30 por 1 mas amanhã o que você trabalha 30 por 1 você vai ganhar 1 por 30 na tua vida é só você crer é só você não ter medo é só você não ter medo de acreditar em você para de dar ouvido aos derrotados lá fora para de dar ouvido a gente fracassada para de dar ouvido as palavras negativas para de ficar olhando para esse momento que o país está vivendo começa a acreditar na fé que está dentro de você começa a acreditar no Deus que está na tua vida e você vai ver se ele não vai fazer você grande vai ele vai tirar você de trás das malhadas e vai fazer você grande nesse mundo ele vai hoje ninguém pode conhecer você mas amanhã todos vão saber quem você é todos vão saber quem você é então acredite acredite em você porque foi exatamente onde ninguém acreditava que Deus enviou o profeta para fazer acontecer então ainda que ninguém acredite em você Deus visita você em Sarepta a causa pode estar perdida não viu homem aqui 12 anos não era uma não era duas e saiu as duas é só você crer é só você acreditar é só você acreditar e você vai ver o quanto Deus vai prosperar você agora só existe um caminho que você tem que olhar é o caminho da fé não está escrito pela fé os antigos obtiveram significa que o que vai fazer você vencer não é a força do teu braço não é a sua capacidade não é a sua condição o que faz uma pessoa vencer é a fé que está dentro dela é a fé que está dentro dela é isso que vai fazer você vencer é a fé se você quer ser grande viva pela fé você sabe o que é viver pela fé é você viver na contramão desse mundo viver pela fé é você viver ao contrário do que as pessoas estão falando enquanto todos estão dizendo que está ruim você fala eu vou fazer a diferença eu vou arrebentar isso é viver pela fé enquanto muitos estão dizendo que não vai dar você diz na minha vida vai dar viver pela fé é isso é viver na contramão enquanto muitos estão aí desistindo é aí que você vai dizer é agora que é a minha oportunidade para vencer viver pela fé é viver o contrário do que o mundo apresenta é isso que é a fé enquanto muitos desistem a fé faz você ver as oportunidades será que você vive pela fé será que realmente você é uma pessoa que pode dizer eu sou uma pessoa que vivo pela fé ou você é uma pessoa que vive como esse mundo se o mundo diz que está bom você diz que está bom se o mundo diz que está ruim você diz que está ruim você vive do que porque se você viver da fé você não depende do que esse mundo fala você depende do que sai da boca de Deus não que sai desse mundo quem vive pela fé vive de Deus não vive do mundo não tem homem que tem homem que diz assim se a mulher falar para o homem olha vamos fechar a empresa e vamos embora ele aceita o que a mulher está falando tem mulher que se o homem falar para ela ela aceita o que o homem está falando viver pela fé minha filha você não depende do teu marido você não depende do patrão você não depende do prefeito você não depende do governo você não depende do pastor você não depende do bispo você só depende de Deus na tua vida isso é viver pela fé isso é viver pela fé você não depende de ninguém não de ninguém e os que venceram são os que viveram pela fé você vive no mundo ou você vence ele ou ele vai vencer você e para você vencer no mundo só vivendo pela fé quem vive pela fé não vive pelo que vê não vive pelo que ouve e nem tampouco pelo que sente quem vive pela fé vive daquilo que crê do que crê enquanto o mundo está recuando você vai à frente então viva pela fé porque Deus vai te visitar em Sarepta e lá em Sarepta ele vai mudar a história da tua vida lá em Sarepta ele vai mudar a sua história amém então faz o que você tem falado se você está falando que você vai vencer então faz para você vencer porque você vai ver a sua vitória diga a glória a Deus quem entendeu a palavra no final ela morreu acabou a comida acabou não a farinha não se acabou e a botija de azeite não faltou segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias diga a glória a Deus quem entendeu a palavra coloque em prática olha pra mim coloque em prática que você vai ver o quanto Deus vai te abençoar você vai ver o quanto Deus vai fazer você grande eu não sei às vezes eu sinto que às vezes a gente não consegue realmente passar como Deus quer eu sinto que às vezes tem muitas pessoas que tem dificuldade sabe por quê porque tudo que ela ouve aqui cai de por terra lá fora ela enfrentar a primeira dificuldade cai tudo por terra é como é como se tudo que Deus falou aqui não valesse de nada às vezes eu sinto isso eu já falei pra vocês uma vez eu vou repetir Deus não tem dificuldade de fazer você rico a dificuldade é Deus fazer as pessoas crerem que ela pode ser rica Deus não tem dificuldade de fazer você grande a dificuldade é a pessoa conseguir se ver grande essa é a maior dificuldade o que que é esse mundo pra Deus é nada as riquezas estão nas mãos de quem hã de Deus tudo de melhor foi Deus que criou e Deus criou pra quem pros seus filhos quando um pai constrói um patrimônio o pai tá pensando em quem você acha que Deus criou tudo isso aqui pra quem Deus criou pros seus filhos Deus quer que enquanto você tiver nesse mundo Deus quer que você desfrute daquilo que ele fez porque depois que partir desse mundo você não vai precisar de nada desse mundo tudo lá já tá preparado tudo lá já tá preparado mas aqui embaixo aqui embaixo quer que Deus Deus quer que você desfrute existe a boa casa então é a boa casa que Deus quer que você more existe o bom salário então é o bom salário que Deus quer que você ganhe existe a boa escola é a boa escola que Deus quer que o teu filho estude existe o bom carro é o bom carro que Deus quer que você ande existe a boa comida é a boa comida que Deus quer que você se alimente Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra mas pra isso você tem que crer que ele pode te dar isso você tem que crer que você pode chegar a isso só depende de você só depende de você amém